e vamos lá pessoal subaúna eu tava conversando com o rapaz aqui de salvador e deu a gente falou que subaúna não tem nada que não vale a pena ficar que é legal a gente ficar 100 quilômetros e ir para a barra do siribinha não como que fala lá em conde ir para conde mas vou fazer o seguinte hoje vou fazer o seguinte hoje a gente vai para subaúna que eu já marquei subaúna para mostrar para vocês a gente dorme subaúna e daí amanhã a gente vai para siribinha que vai andar mais porque daqui ó daqui para subaúna tá dando 20 quilômetros só aqui pessoal massa do pior beach aqui que tem a praia de nudismo o que acontece daqui para lá vai dar 100 quilômetros daqui para subaúna vai dar 20 quilômetros vou para subaúna durmo lá e daí amanhã a gente anda mais 70 quilômetros até esse local e poi a gente fica aproximadamente mais um dia de viagem para aracajú entendeu e vamos lá o cabaço de vocês vai zerar e gratidão pessoal partiu a lá pessoal as mulinha eu tô embora daquela mãe que é o papai show é nós aí tá sabendo as mulinha soltas na pista aí pessoal subaúna vamos lá para subaúna vamos lá para subaúna vamos ver qual que é a pegada dessa praia aqui de subaúna faltam 8 km 7 km na verdade né lá subaúna bora lá subaúna sua casa na praia é aqui vamos ver se estrada é boa como funciona aqui subaúna que carro estranho aquele laranja que que é um caraca é um é um esporte conversível ou esporte caminhonete sei lá que dia vez vamos lá pessoal subaúna estrada asfalto vamos lá 7 km aí pessoal faltam 4 km só tudo asfalto tipo aça e umas retoura sobe e desce sobe e desce mas depois daquela subida dá para ver a praia grandão pessoal subaúna olha caraca que massa dá para ver o mar deve ser bonito aqui em será que é feio? vamos ver eu tive que ir na praia praça bom senhor do bom fim uma coisa assim eu digo e aqui não pega claro graças a senhora e aí a luta elétrica que é revistas ordinal cara gostei daqui pessoal aqui como que eu falo é uma praia não é aquela praia elitizada que nem praia do forte é uma praia mais simples com casas normais mercadinho normal nada de ostentação e praia sim que é bom pra gente que é motor romero que a maioria tem estrutura tem chuveiro tem onde parar não tem muita frescura não aqui ó aqui ó geladinho no meio da rua macro conveniência e aqui tem um ponto de apoio na praça senhor do bom fim acho que essa daqui ó será que aqui é a praça nosso senhor do bom fim? olha lá subaúna essa praça aqui por aqui me abaixava o cantivo para lá chegamos no litoral ó e aí é isso aí pessoal subaúna caramba isso que eu falo isso que é gostoso chegar numa praia pequena que não tem aquele boom turístico ó que tranquilidade ó tem espaço a vontade para você parar e aqui tem tomada em algum lugar me falaram tem banheiro feminino banheiro masculino imagina se tem chuveiro aqui dentro cara top aí ó tem quadra tem pracinha é isso aí que eu quero uma segunda-feira bem tranquilo agora vamos ver como que é o mar pastelaria quiosque eu tava quase colocando a Kombi de ré aqui mas acho que aqui é descida para para barco ou não olha não é não eu podia ter parado a Kombi de ré aqui ó caraca que massa é uma escadaria olha dá para a Kombi aqui de ré vamos ver vamos ver que mar bonito hein olha aí os corais as piscinas naturais caraca que massa gostei quiosque da Leia lá tem um farol como você deve ter algum chuveiro por aí olha que monte de conchinha quentinha a água que é corais que dó ó não sei se a maria tá alta a maria tá baixa olha aqui a piscina de águas calmas caraca que massa olha lá mais pessoas gostei hein daqui a pouco dá uma voltinha que dá uma desbravada pessoal já vi que ali na frente tem uma tal de passarela do álcool tem uma igreja tem um farol tem um rio lá e o outro aqui ó comendo chiquete Lolo quer bicicletinha para andar? pegar o chiquetinho para Lolo então pessoal vamos começar a desbravar um pouquinho aqui aqui tem a festa da comunidade senhor do bom fim ali tem umas barraquinhas eu achei interessante aqui ó passarela do álcool como que hoje é uma segunda-feira possivelmente tá fechado lógico mas aqui deve ser um monte de barzinho que bonitinho passarela do álcool ó bar restaurante conto de verão ali acho que tinha um chuveirinho ó caraca olha ali tem um chuveirinho para o pessoal tomar banho que massa passamos aqui e eu vi que tem um farol acho que aqui por baixo chega no farol vamos ver vendendo casa e agora a maré tá subindo quando a maré tá abaixo fica lindo 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 esse mar com bastante piscina ônibus ali é o farol nossa quanto espaço bacana para motorhome em olha olha lá chegando o farol mas o farol não pode subir da marinha opa que areia fofa é doido ó será que dá para andar na praia vou tentar descer aqui vou tentar descer e ver se dá para andar na praia ufa é uma areia não é areia fofa dá para ir na praia vamos lá aqui tá com um papel eu vou voar vamos lá que massa olha a maré tá alta e aqui eu tô contra o vento vai tá mais cansativo vou até aquela curva ali só ver que tem do outro lado depois eu volto a favor do vento vai ser muito mais rápido farol marinha do Brasil lá do outro lado tem tipo bastante coqueiros ó tem umas mini falésias e cheio de coqueiro vamos voltar mas deu para conhecer hein bonito hein olha agora vamos a favor do vento agora todo o vento ajuda ó vamos lá top hein olha o farol aqui vamos lá me falar que tem uma lagoa lá na ponta vou tentar chegar na lagoa e aqui tem umas conchas diferentes pessoal umas conchinhas bonitinhas vou catar a concha amanhã cedo aqui passou até quadriciclo ó lá não vai dar para chegar de bicicleta não pessoal aqui a areia já está meio a mole ó dá não aqui a areia fofa dá não o povo caminhando o rio deve ficar lá onde está aqueles barquinhos lá a combina está ali pessoal ó está ali de boaça vou pegar por aqui ó vamos descrever o que tem para cá acho que aqui chega no rio também aqui lá tem o rio e lá parece que é uma colônia de pescadores vamos ver qual que é a pegada daqui é muito massa que você sabe é muito massa quando você chega em um lugar diferente você nunca viu para desbravar tão gostoso tão laça temos lombada alta aqui ó a rede de provedores provedores de internet a uma site vamos lá acho que lá dá no rio e praticamente aqui acaba num caraca estrada acaba num restaurante particular não abra que bosta achei que ia dar no rio caraca fizeram um restaurante bem no caminho da estrada fechou o acesso para o rio acho que eu vou ter que descer pela pela praia aqui esses barcos só pode caraca que foda vamos ver se a areia é fofa ou não vamos tentar descer por aqui ó como que a prefeitura permite isso doideira né mas faz parte cai não rocha cai não cai não 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 cai não cai não cai não cai é dacareira fofa aqui ó vamos ver se consigo ver se riu ai 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 deixa a bicicleta aqui fica aí bicicleta, já vim buscar você pode sair não já eu venho aqui também, vamos ver onde que é esse rio hum, dá pra não ter que andar bastante, ó os barcos o rio tá longe, o rio tá lá adiantão, olha olha que massa, um monte de barquinho aqui nesse canal cara, que massa logo eu acho que a maré sobe se eu consigo sair com o barquinho que top, tá bonito, né diferente e tem bastante marco aqui na terra seca barquinho pequenininho, ó top 6 horas da tarde e praticamente vai ser isso, a gente mudou um pouquinho de ponta vem pro canto aqui, que lá do outro lado tem tomada naquele poste já tá carregando tudo a gente ia parar naquele canto ali, ó ali tem uma tomada mas, mas, mas a tomada tá ruim de energia então vamos finalizar por aqui hoje só também, amor Michel já tirei as extensões Michel tá organizando um pouquinho a Kombi de novo com o baguncei Lolo tá ali, ó no celular dela jogando, né Lolo a Barbie é isso pessoal então, finalizar por aqui qualquer novidade qualquer coisa diferente que a gente chama vocês mas, possivelmente agora a gente vai tomar o banho tem uma torneirinha ali na praia e ficar quietinho e já era por hoje e amanhã, possivelmente como aqui tem energia tem água a gente vai ficar uma semana aqui daí a gente tenta vender alguma coisa no final de semana o que você acha, amor? eu tô esperando eu tô falando sim achei que ela tá louca pra chegar em Aracaju então, eu tô falando sério a gente vai dormir aqui hoje da manhã a gente segue pra mais uma praia e depois Aracaju fui então, pessoal a gente parou aqui na praia eu achei uma tomadinha num poste de energia aqui da praça pública né? poste de energia é um poste aqui de energia que faz parte da praça que só funciona à noite uma tomadinha lá liguei daí tem um rapaz do quiosque perto ele ficou rodeando a Kombi ficou olhando pro poste olhando pra tomada não falou nada mas tava ligando pra alguém eu tenho quase certeza se esse alguém tiver com vontade de sair nesse frio vai vir falar alguma coisa que não pode ligar tá vendo só porque indiretamente eu costumo eu gosto de ligar tipo assim pegar tomada sem avisar em lugar público em praça pública essas coisas que não tem nada de um particular entendeu? e ali é a mesma coisa mas várias cidades tem umas pessoas que é meio xarope da cabeça puxa a sala de prefeitura que gosta de arrumar confusão entendeu? eu acho posso estar enganado espera acabar a noite que ele ligou pra alguém responsável por aqui pra vir falar sobre a tomada eu acho eu acho vamos ver vamos ver espera até a noite e aí Obrigado.